A CIDADE NO BRASIL Babaca Alex, cadê você? Tô saindo do bairro Peraí, tem que me ajudar, houve um acidente Dá pra falar sobre isso depois? Rolou um acidente com a camisinha do Greg Você tem que ser muito clara e direta A camisinha saiu e ficou na minha vagina E agora eu não tô conseguindo achar Eu acho que você foi direta demais Tenho novidade Eu também Uma bolsa pra Robert? Ah, que isso, você vem também, né? E a sua novidade? É melhor se matar logo Posso vender o veneno Não esquece de mim, tá? A gente vai casar Parabéns Você me dite pra vir aqui Se não fosse você, não ia acontecer Obrigada É muito bom ter você como amiga Quando alguma coisa vai mal na minha vida Basta olhar pra sua pra eu me sentir melhor na hora Não foi uma amizade qualquer Éramos inseparados Sendo sempre separados Eu percebi Que não importa onde você esteja Ou com quem esteja Eu vou sempre Verdadeiramente Completamente Amar você Você tá gata demais, Rose Não é mas Ainda não é sem Não é você É volta Abertura